Uma emenda, essa emenda que é exclusivamente garantir que no texto você não vai ter avanço sobre áreas de vegetação nativa. Isso a gente considera que é algo positivo, se acolhido pelo relator, a gente pode inclusive ter uma votação que seja unânime dessa proposta, mas é fundamental a garantia no texto que você não vá, por exemplo, invadir, entrar na Amazônia brasileira em vegetação nativa, no Cerrado, para que você tenha plantação e comercialização de biocombustíveis, invadindo, repito, áreas de vegetação nativa. Então, o pedido que a gente faz à relatoria, ao deputado João, é que possa acolher essa matéria. Acolhida essa matéria no texto, no relatório, a gente pode inclusive retirar... Já deu parecido? Resolvido, deputado? Para concluir, então a gente pode inclusive vir a votar favoravelmente a matéria em caso de acolhimento dessa proposta, dessa emenda pelo relator. Porque eu tenho certeza aqui que todos os parlamentares que estão discutindo a matéria, pelo menos a sua grande maioria, não estão querendo entrar em áreas da Amazônia brasileira. Pelo contrário, estão querendo substituir aquilo que seriam combustíveis fósseis por biocombustíveis. Então, a gente tem que resguardar no texto que a Amazônia brasileira vai estar resguardada, assim como o Cerrado. Então, por esse motivo, solicitamos o acolhimento no texto daquilo que foi a emenda apresentada pelo PSOL. E a gente agradece tanto a liderança do PSOL, a Nina, que compôs a formação dessa emenda, como a assessoria da Casa, que tem nos orientado e assessorado nesse sentido. Nosso agradecimento pedimos ao relator que possa acolher essa emenda.